Bom dia, bom dia, bom dia, família Fogão 24 Horas, bom dia a todos. Oito horas em ponto desta manhã de segunda-feira, dia 13. Antes de falar as notícias, as informações de agora de manhã, nesse programa tradicional, aqui no nosso canal, café com fogão 24 horas, antes de tomar o nosso cafezinho, tá aqui na nossa xícara, quentinho, uma delícia. Servido café, ó. Então vamos lá. Antes de falar as notícias, as informações, quero desejar boas-vindas a esses novos inscritos que se choveram ontem à noite, madrugada, até agora de manhã, tá? Se sinta bem-vindo aqui no nosso canal. Qual é a nossa filosofia aqui? A nossa filosofia é deixar você bem informado, com notícias e informações, tudo do nosso glorioso Botafogo. Tanto aqui no nosso canal, no YouTube, né? Como também lá no nosso portal de notícias, fogão24horas.com.br, tá? No final desse vídeo, eu vou falar algumas novidades lá do nosso portal de notícias, tá? Então vamos lá. A informação é que o agente, o empresário do Calol, diz que ele está fechado, ele vai vir no dia 23, ele está querendo estrear logo o jogo no primeiro jogo do Campeonato Brasileiro. Ele já quer estrear, já está resolvendo a situação dele lá para chegar um pouco mais antes daquela data que foi dia 24, dia 23 desse mês. Então ele está querendo chegar mais cedo para já começar a preparação física dele, já para ele conhecer os colegas, os amigos ali do clube, já para resolver a situação também de vistos, né? De trabalho, que isso demora pra caramba, né? Vistos do trabalho, essas documentações registradas na Confederação Brasileira de Futebol. Então ele já quer resolver logo isso, porque ele quer estrear logo, tá? E ele soube, ele viu a camisa que o Botafogo fez, as camisas, né? Que tem várias cores, as camisas já com o número dele 8, com o nome dele, tudo direitinho, o copo, a área de marca, o Botafogo trabalhando a área de marca, a marca dele e tudo mais, ele gostou, ele na rede social mesmo, ele falou lá, ficou super feliz, contente, que negócio todo. Não veja, ele não está vendo a hora de chegar no Brasil e ter sucesso, ter êxito e tudo mais. Então ele na rede social, ele comentou e falou, até fez uma pergunta, né? Você já adquiriu meus produtos? Aquele negócio e tudo, né? Então, vamos aguardar a chegada dele, que ele está querendo chegar o mais rápido possível, tá? E o empresário dele falou que tem tudo, mas tudo, tudo para ele renovar já. Ele já não foi contratado agora. Então o contrato dele é por um ano, até 2021. Ele já parece que quer já para renovar já para 2022. A sua esposa é brasileira, né? E o seu sogro, né? Ele é botafoguense, tá? Se você não sabe, o sogro dele é botafoguense. Então é isso aí, tá? Vamos aguardar e esperar. É importante que o Botafogo logo resolva a situação dos contratados, né? Todos esses que estão sendo contratados. Já para agora, essa semana agora, hoje, começo de segunda-feira, essa semana mesmo, começam a chegar os contratados. Já se enturmar com a turma nova, com a turma que já tem, essa turma nova. Já para resolver situações de pendência e tudo mais. Já começar a treinar. Aproveitar esse período aí que o Botafogo ganhou e tem de pré-temporada, né? Até o início do Campeonato Brasileiro. Começar com tudo, né? Preparação física e tudo mais. É importante. A chegada do Vitor Luiz, a chegada de Fox, de Kevin e também de outros também que vão chegar, tá? É isso aí. Então, essa é uma das informações. A outra informação aqui, por aí, de ex-jogador nosso, né? Quem lembra do Caio? Ex-botafoguense Caio é convocado para a seleção da Arábia, da Emirados Árabes. Da seleção lá. Conseguiu o visto de cidadão deles lá, do país deles lá. E da Arábia Saudita, né? Lá do Sheik, lá do pessoal lá, né? Então, já foi até convocado agora para a seleção deles lá. Puxa vez, sucesso e êxito, né? Pra Caio, né? Grande lembrança de Caio aqui no Botafogo. É, ontem coloquei um vídeo, ontem à noite, falando sobre Marcinho, tá? E tem tudo para essa semana mesmo, seja resolvida a situação de Marcinho. Parece que não chegou nenhuma proposta para ele. Parece que doeu um pouco a consciência dele e tudo mais. A diretoria estava meio assim, ele estava ameaçado, não se conversava direito, não se batia. Parece que entraram em acordo e tudo mais. Parece que ele deve continuar no Botafogo, pelo menos até mais um ano aí, até o final do Campeonato Brasileiro. Vamos ver? Porque Marcinho é importante, tá? Alguns torcedores do Botafogo não gostam de Marcinho. Já outros já gostam de Marcinho. Eu prefiro ele no elenco do Botafogo, tá? Eu prefiro ele, que é muito importante. Tá entendendo? Então, tomara que tudo venha a dar certo com Marcinho no Botafogo. Agora, a outra informação. Esse jovem jogador do Botafogo, Luiz Henrique, se consolida no Botafogo. Esse torna jogador com mais minutos em campo na temporada, até agora na temporada. Então, ele tem jogado mais do que os outros. Então, sensacional, né? Luiz Henrique. Sob a essa contratação de Kevin, o técnico de Kevin, no Grêmio, elogia um novo reforço do Botafogo. O lateral com características ofensivas, tá? Então, o ex-técnico dele, né? Falando sobre ele, a característica dele, como é que é o estilo dele de jogo e tudo mais. Se você quer saber como é que foi a entrevista desse técnico falando dele, dá uma passadinha lá no nosso portal fogão24horas.com.br Você vai ter todas as informações do que ele tem dito, tá? Então, é isso aí. Essas são as notícias de agora de manhã. É pouquíssima, né? De ontem à noite para hoje de manhã. Tá entendendo? Hoje começa... Esperamos essa semana a chegada de todos os reforços. Menos o Calau, né? Que deve chegar um pouco mais, um pouco mais para frente. E vamos torcer e tudo mais. Bem, antes de encerrar esse vídeo de hoje, de manhã, tomando o nosso cafezinho, café com fogão24horas.com.br Deixa eu tomar mais uma vez, senão vai esfriar, né? Deixa eu falar um pouco com vocês sobre o nosso portal fogão24horas.com.br Além de ele estar bonito, maravilhoso, além de ele estar assim de notícias, assim de informações, tudo do nosso convivioso Botafogo, além das tabelas de classificação do Campeonato Carioca, Copa do Brasil, Brasileirão, além dos jogos ao vivo, em tempo real, pré-jogo, do meu jogo, lance a lance, lá no nosso portal, exclusivo nosso, aqui do fogão24horas.com.br Além disso tudo, além que você pode compartilhar as nossas notícias, divulgar as nossas sociais, além disso tudo, nós estamos com dois serviços para as pessoas especiais, tá? Estamos com uma, a outra vai entrar, acho que hoje, amanhã, para esses dias aí devem entrar. A primeira que está funcionando lá, se você entrar no nosso portal, vai ter no canto, aqui nesse cantinho aqui, uma mãozinha em azul, uma mão no fundo azul com a mão branca. Significa que leitura de libras, tá? Leitura de libras para aquelas pessoas que não escutam, mas que leem com as mãos, né? Como faz aquele, leitura de libras. Muito bem. Agora, essas pessoas podem ler as nossas notícias, as nossas informações. A pessoa vai clicar naquela mão, automaticamente vai abrir o boneco no seu canto. Esse boneco vai dar boas-vindas em libras. Feito isso, o que é que acontece? A pessoa vai clicar no título da notícia. Clicou, o boneco vai traduzir o que está escrito ali. Clicou no texto do Botafogo, na notícia, do texto da notícia, né? O boneco vai fazer essas leituras também. Então, você botafoguense, você que está com esse tipo de problema, que tem acontecido, você vai estar bem informado, tá? Com essa informação. Então, essa é uma novidade. É a outra novidade, que provavelmente hoje ou amanhã, esses dias, devem funcionar. Para aquelas pessoas que têm dificuldade de leitura, aquelas pessoas que têm um problema de vista fraca, né? Não conseguem enxergar as coisas direito e tudo mais. Você sabe, hoje a linguagem é a internet, todo mundo tem internet, todo mundo. É tanto no celular, no computador, no computador. Hoje está praticamente 99% da população é tudo internet, né? Então, pelo celular. Então, essas pessoas querem saber da notícia, querem saber da novidade, mas não têm condições. Não sabem ler, têm a vista fraca, uma série de coisas. Muito bem, já agora no nosso portal vai poder ter, vai poder ser informado. Vai ter uma voz feminina ou uma voz masculina que vai ler para ele ou para ela, né? Vai ler. A pessoa vai clicar no título, vai entrar no título, né? Tem a página principal, tem o título. Uma suposição. Botafogo acaba de contratar a calarro. A pessoa clica. Clicando, vai estar lá o título da notícia e o texto da notícia. O que que acontece? Vai ter um símbolozinho em cima ali. A pessoa vai clicar. Quando clicar, vai ter uma voz de uma mulher ou de homem que vai ler. O calau, blá, 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 blá. Então, vai ler para ele ou para ela essa notícia. Olha que coisa boa. Olha que coisa maravilhosa. Então, é isso aí. Nós do Botafogo, aqui, fogão24horas.com.br, estamos aí preparando e fazendo daquelas pessoas especiais, daquelas pessoas que querem ter essa informação. Então, a gente está saindo na frente de todos. Até do próprio Botafogo mesmo. A gente já tem isso funcionando no nosso portal. Então, gostaria muito que você divulgasse. De repente, você pode ter alguém na família, que a Botafoguense quer saber da notícia e informação. Tem um amigo, tem alguém conhecido que está com esse problema. Então, agora já pode acessar o nosso site. Tá? Leitura de Libras já está funcionando. Agora, a outra, daqui hoje, amanhã, esses dias, já deve também funcionar no nosso portal. Tá bom? Era essa a informação. Agora, você, na palma da sua mão, você pode acompanhar essas notícias. Então, aonde que você estiver, na sua casa, no seu trabalho, no seu escritório, na escola, aonde que você estiver, você vai poder acompanhar as nossas notícias. Lendo, vendo e ouvindo agora. Agora, você pode ouvir as nossas notícias. Tá? É isso aí. Tá bom? Quero desejar a cada um dos senhores e das senhoras, né? Um belíssimo dia, uma bela segunda-feira, uma bela semana. Tá? Eu quero agradecer também os joinhas que vocês têm dado no nosso vídeo. Obrigado mesmo, com todo o coração. Obrigado pelos joinhas. E também obrigado pelos comentários que vocês têm realizado aqui nos nossos vídeos. Obrigado mesmo, tá? Conto com a ajuda de todos, para cada vez mais a gente aumentar essa família Fogão 24 horas. Aumentar cada vez mais, tá? Agradeço todos e todas vocês, tá? Saudações, Alvinegras. Fiquem com Deus. Até segundo... Então, logo mais à noite, nós estamos aí de volta, né? Com o plantão de notícias, a giro das notícias. Hoje, hoje à noite, eu vou gravar um pouco mais cedo, tá? Porque eu tenho uma live especial com alguns outros canais, tá? Eu vou estar lá no canal, lá do... Tá, Pelota? Então, vai ter eu da Pelota, vai estar o Almanac Botafoguense, vai ter o Thiago também Botafoguense. Então, nós vamos fazer uma live... Uma live especial... Ai, desculpa, tá? Uma live especial lá, tá? Então, hoje eu devo fazer um programa um pouco mais cedo, tá? Para participar dessa live, que é 8 horas da noite. Então, saudações, Alvinegras. Fiquem com Deus e até logo mais. Um abraço.